Fala cambado, boa noite! Não, assim não né? Peraí Agora sim! Hoje eu vou mostrar uma parte do Projeto 7.3 Que é o meu Kizer, meu novo Kizer E eu vou mostrar instalando as três torneiras que a GTL me enviou Na verdade são duas torneiras belgas Mas a WinTap A WinTap vocês já conhecem muito bem Quem não conheceu, eu vou deixar o link aqui em cima Pra vocês verem como é que funciona Acompanhe aí Como eu já disse Vou colocar as torneiras As torneiras não vou dar muito foco pra instalação Porque é muito simples, é só rosquear E acabou a história A WinTap idem E depois é só passar a tubulação Não vou mostrar essa parte também Porque eu tenho um vídeo específico da WinTap Onde eu mostro tudo E ensino a configurá-la, instalá-la Operá-la e aí vai, tá? Então nessa daqui é só um... Pra parte de instalação é só um resumão Vou focar bastante na parte da limpeza Pra limpeza eu vou usar dois produtos basicamente O K505 e o S390 Os dois são comercializados pela GTL Vou deixar o link aí embaixo Eles já vendem um kit mesmo Você compra o kit e já tem acesso a tudo Qual que é a ideia do K505? O K505 ele é um detergente balanceado Então quer dizer, ele não vai agredir nada Nem inox, nem alumínio Pode usar à vontade Pode fazer limpeza Qualquer tipo de chopeira que vocês tiverem Funciona muito bem Eu vou mostrar aqui os detalhes E vou mostrar o passo a passo Pra que vocês façam igual aí Bom, inicialmente eu instalei as duas torneiras As duas torneiras belgas E a WinTap também Que é uma torneira Como eu disse, a instalação é bem simples É só rosquear, não tem muito segredo Depois da instalação eu preciso fazer um teste de estanquidade Então quer dizer, eu preciso verificar se não tem vazamento Como é que eu faço isso? Eu tenho um adaptador Vou deixar aqui em cima também Pra quem não conhecer É uma gambiarra que eu fiz aí Eu uso muito, muito mesmo Pra fazer lavagem, seritização Nesse vídeo eu vou usar bastante Que vocês vão ver E eu pressurizo o meu sistema com água Então eu cheguei a colocar três bares pra fazer teste Eu não vou usar três bares aqui Pode ser alguma Mas 100% vedado Isso é importante E eu faço todo esse teste com essa gambiarra que eu fiz aí No vídeo em si eu usei dois bares Só que é suficiente pra fazer o teste E já na sequência eu mostro Quase que detalhadamente Que não tem vazamento em nenhuma das três torneiras Porque se vazar água ok Mas vazar cerveja é sacanagem né Obviamente estou mostrando aí que Estava pressurizado sim Então não tinha vazamento Estava pressurizado Essa torre e a pingadeira Quem comercializa é a GF Nox É um novo parceiro do canal Todos os contatos dele também estão aí embaixo E eu mostro aí também Um detalhe de como é que funciona mais ou menos Depois no meio do vídeo vocês vão ver mais vezes Mas como é que funciona mais ou menos a WinTap A WinTap joga pro lado Ela faz um chafariz ao contrário É bem interessante o funcionamento dela O primeiro passo pra limpeza De qualquer sistema Qualquer chopeira Qualquer não importa o que Que é gerita ou quiser A gente tem que ter um barril extra Primeira coisa que eu fiz Foi lavar esse barril extra Eu vou usar aí no vídeo Um barrilzinho de 10 litros E que ele tinha um pouco de cerveja Então lavei bem com água E detergente neutro mesmo E no vídeo mesmo Eu mostro extraindo a água Pelo tubo Então pra que garanta também A lavagem do tubo As ligações da torre Eu mostrei aí no vídeo anterior Como vocês já viram E pra esse caso Eu liguei as três torneiras Em uma linha só Então eu tenho três saídas E uma entrada Essa minha entrada Eu vou ligar somente no barril Então é uma linha E eu vou lavar as três de uma vez só Isso economiza tempo O K505 pode ser diluído Entre 0.4 a 2.5% Todos os detalhes do K505 Da CaliClean Eu vou deixar aqui embaixo A GTL tem tudo lá no site deles Acessa lá e dá uma olhada Nessa parte do vídeo Eu estou fazendo a preparação dele Pra preparar O ideal é que a gente coloque Uma água a 50 graus Celsius Ajuda na limpeza Beleza? Então eu levei a água A essa temperatura A verdade passou um pouquinho ali Foi em torno de 60 graus Um pouco mais Um pouco menos Eu criei com uma água mesmo Depois de garantido 50 graus Aí eu vou pra parte de pesagem Do K505 Eu coloquei o equivalente A 25 gramas Mais ou menos 24, 25 gramas Pra quase 5 litros Isso dá uma concentração ali De 0.5 a 0.6% Que está dentro ainda Do 0.4 a 2.5 O importante é que fique dentro Desse range aí Desse espaço Nem menos Porque não vai ter o mesmo efeito E nem mais principalmente Depois que eu já preparei a solução Ela se mantém a 50 graus Ela não perde calor assim Rapidamente Aí eu conecto no meu keezer Pra bombear Eu uso uma bomba De bicicleta normal E coloco ali um bar É o suficiente Pra empurrar Só que durante o vídeo Eu aumentei pra dois bares Pra dar uma acelerada Qual que é a ideia da limpeza? O ideal é que as peças Fiquem em contato Com o CaliClean K505 A uma água Em 50 graus Por 20, 30 minutos Eu deixei 30 minutos Como é que eu fiz isso? Eu extraia A cada 5 minutos Eu ia lá e extraia Por quê? Porque estava resfriando Indiretamente estava passando Pelo meu freezer Eu não queria desligar o freezer Então eu tirava lá Um litrinho Das três torneiras Aí depois passavam Cinco minutos Tirava mais um litrinho Das três torneiras Tirava E eu fui fazendo isso Até esvaziar Pra falar a verdade Esse processo de lavagem Passou aí Facilmente Os 30 minutos indicados Como teste Vou mostrar pra vocês Num vídeo Uma parte que eu coloquei O CaliClean Num balde branco Que eu tenho aqui Um balde de mexer Com peça de moto Essas coisas Então ele estava bem sujo Eu só joguei ele dentro Só pra teste Dá uma olhada Na diferença de cores Que ficou O branco Ficou muito branco Aquelas manchas Do fundo ali Já era Aquilo lá Já se tornou Parte do balde Continua extraindo Então como eu disse Pra vocês Foi extraindo 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 Até esgotar totalmente Isso a cada 10 minutos 5 minutos Terminou essa parte A gente tem que entrar Pra parte de enxágue O enxágue também Eu fiz com o barrilzinho Então eu tive que enxáguar Antes de tudo Tive que enxáguar Bastante o barrilzinho Tirei todo o detergente Residual que tinha Tirei também Do tubo pescador Enfim Deixei ele 100% enxaguado Aí eu mostro Aí eu mostro pra vocês Também como é que Ele ficou bem limpo Eu não esfreguei ele Praticamente Eu só joguei o caliclinho Aí dentro Ele ficou desse jeito Encho ele de água Aí água corrente mesmo E vou pra parte de enxágue No meu No meu Kizer Continuo o mesmo esquema Conecto uma bomba De bicicleta Bombeio Pressurizo o ar E vou extraindo A água Reparem A diferença Da água Que eu tiro Então por exemplo O primeiro enxágue Tudo bem que tinha detergente Na linha O caramba 4 Mas o primeiro enxágue Pros outros enxágue A água começa a sair bem limpa Então o ideal é enxaguar Muito bem Muito bem mesmo No meu caso Eu fiz um enxágue Com dois barris desse Então eu enxaguei Com 20 litros de água Infelizmente essa água A gente tem que descartar Não tem o que fazer Eu usei pra lavar Alguma outra coisa aqui Mas bebê esquece Não é legal Terminando o enxágue A gente vai pra parte De sanitização A sanitização Eu também faço Com S390 Que é um produto Que vem nesse kit Que eu comento Que eu deixei aí embaixo E ele é o iodo A concentração dele É indicada Em torno ali De 0.8% Mas eu já fiz Tanto iodo Na minha vida Mas tanto iodo Tanto iodo Tanta solução de iodo Na verdade Que pela cor Eu já sei se Detalhe na concentração Ou não O ideal é medir Vai lá e mede Coloca 0.8 E faz aí a sanitização A sanitização Com o iodo A gente precisa Deixar em contato Pelo menos uns 2 minutos Para garantir a sanitização Então o que eu fiz Eu primeiro passei Iodo Como se eu estivesse Enxaguando o enxágue Mais ou menos por aí Passei bastante iodo Bastante iodo Eu fiz uma solução Ali de 6, 7 litros No meu barrilzinho É suficiente Para sanitizar bem Isso daí Então eu deixei passando E quando O iodo Veio na cor Que eu tinha feito A solução Eu deixei ele parado Lá Por um tempo A história do iodo É a mesma Das outras Então coloquei o iodo No barril Pressurizei Com a minha bomba De bike Mesma coisa Dois bares Enfim Isso daí já não tem Mais segredo Por isso que eu falo Que vale muito a pena Fazer aquela gambiarrinha Da bomba Eu uso muito Aqui Muito mesmo Terminada a sanitização Eu vou para o próximo passo Que é o mais fácil De todos Que é beber Mas inicialmente Eu tiro toda a solução De iodo Espero sair a cerveja Essa cerveja Eu sei que é uma ris Então ela é bem escura Então eu sabia Que aquela cor Não era dela Quando eu vi Que estava saindo A cerveja mesmo Eu jogo Eu descarto Isso daí Não vai beber Caraca Economia tem limites Eu jogo fora E aí sim Eu aprecio a cerveja Vinda dele Do meu projeto 73 Agora só falta Mais um vídeo E sucesso total Claro que no vídeo Vocês viram Que a extração Já tem um Um charme ali Que é justamente O cilindro de nitrogênio Eu vou falar muito Detalhadamente Sobre isso Mas só antecipando O gás carbônico Que a gente usa Na cerveja Tem sim O gás carbônico Próprio Para a cerveja Não é muito mais caro Do que esse gás carbônico De apagar incêndio Não De extintor Mas é muito melhor Muito mais saudável Para a gente No caso aí Eu estou usando Um cilindro de nitrogênio Na verdade é uma mistura De nitrogênio Não é um cilindro De nitrogênio puro Ele tem uma mistura De N2 Com CO2 No meu caso Ele é uma mistura De 70% nitrogênio E 30% De CO2 Mas isso é assunto Para um outro vídeo Bom galera Aqui ó A minha ris Eu vou colocar um Uma espuminha De nitrogênio Aqui Para Para fazer uma graça Fiz uma cagadinha aqui Mas está valendo O efeito que faz isso Daqui é muito show Essa daí Agora não Lógico Muda a cerveja Tal Muda um pouco O paladar da cerveja Mas na verdade A parte estética É um dos pontos Mais Que mais conta Digamos assim Mas eu vou fazer um vídeo Específico Sobre nitrogênio Ou mistura de nitrogênio Com gás carbônico E eu vou explicar O porquê que existe Todos os detalhes Enfim Isso é para o próximo vídeo O vídeo aqui se encerra Então eu mostrei para vocês Como fazer uma limpeza Na chopeira E essa limpeza Como eu disse No começo do vídeo Serve para Inox Alumínio Cobre Qualquer uma O K505 E o S390 Eles são Neutros Eles vão funcionar Para qualquer Estilo de chopeira Que vocês tiverem Beleza? Galera Muito obrigado por assistir Tamo junto Cheers Aí sim Estou aprendendo A dominar o nitrogênio Ainda É simples Porém eu acho Que minha cerveja Estava muito carbonatada Está subindo Aí eu vou preparar A solução Para o K505 Todas as Todas as Difícil falar isso Todas as Todas as Fala isso Especificações Não, mas fala rápido Especificações Mas junto com todas Todas as especificações Mas saiu Saiu Todas as especificações É muito S Todas as especificações Todas as especificações Todos os detalhes Exatamente Ó, todos os detalhes Da utilização E de como é O Kali Klink A505 Tem no site da GTA Até a próxima Até a próxima